Agora vem de aquário, vamos falar com aquarianos? Aquarianos. Virei pra aquário. O quê? Os passarinhos estão quitando hoje, né? Tô falando que tá bom isso aqui, bicho. Olha lá, a caída é muito boa. Para os aquarianos e aquarianas também, encontros de almas, tá? Então é bom você ficar esperto e esperta nos sinais. Se você já tem um relacionamento, é importante também que ele fique leve, fique tranquilo. Se vai passear, passeia. Se vai ficar em casa, fica. Se vai assistir filme, vai. Mas esteja presente. O que isso quer dizer? Esteja presente, esteja ali. Não adianta nada você falar, vamos ficar juntinho, vamos. Aí você tá pensando na morte do bezerro, na conta pra pagar. Não. Tenta separar isso pra quê? Pra que você consiga sentir, vivenciar, ter a vivência do seu relacionamento. E de uma forma muito boa, você vai conseguir eliminar todas as complicações. Todos os obstáculos, todas aquelas montanhas, os problemas de saúde, vai começar tudo a diminuir. Por quê? Porque você tá mudando a frequência. Mudando a frequência, a coisa muda de figura. E você vai seguindo uma vida plena e tranquila. Esse é o conselho que o tarô dá aqui pra você. E se você não tem ninguém, olha, vai acontecer uma surpresa vindo aí pros aquarianos e aquarianas. Uma surpresa incrível, uma surpresa incrível. Aproveita, tá? Pra dinheiro. Há alguns projetos pros aquarianos e aquarianas que estavam emperrados também e que precisam chegar. E eles estão chegando. Veio meio que lento a passos lentos, aquela coisa do navio que vai indo, que não atraca. Pumba, tá chegando, vai atracar. E aí, a tendência, depois que concretizado, é durar por um bom tempo. Seja um emprego, seja um projeto, seja uma abertura de uma empresa, seja qualquer coisa relacionada a finanças. A tendência é perdurar. Ou seja, durar bastante e positivo, tá? Aproveita esse momento. Muito bom. Linda semana pra você também de aquário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho